Nossa literatura do passado tem nomes tão pouco conhecidos. Maria Firmina dos Reis é um deles. Maranhense que nasceu em 1825 e que foi a primeira mulher concursada. Passou como professora num concurso público para o seu estado. Depois escreveu Úrsula, um romance abolicionista. Foi a primeira mulher negra a publicar um romance na nossa literatura afro-brasileira. Escreveu também durante a campanha abolicionista em 1887 o livro A Escrava. Ela era contra o escravismo. Maria Firmina, absolutamente moderna, quando se aposentou criou uma escola mista para meninos e meninas numa época em que isso não acontecia. Morreu aos 92 anos e fez história.